Então vamos lá, no meu computador demorou cerca de meia hora para ele gerar, assim que o comando finalizar, ele vai mostrar aqui, successful build standard alone app, e aqui vai aparecer um link, eu vou copiar esse link, pode copiar esse link aí, vem aqui no navegador e cola que ele vai te dar a opção direto para você fazer o download daquela APK que foi baixada ali, que foi executada, clica em salvar arquivo e clica em ok, beleza, ele vai então fazer o download dela. Aqui para já adiantar, como eu tinha que dar uma parada, eu já tinha gerado também, eu dei um expo build em Android novamente, e gerei também, além do APK, eu gerei agora o app build, ele apareceu as opções, eu escolhi a opção de app build, e aí ele fez a geração aqui também da APK do build, aí eu posso fazer a mesma coisa, copiar aqui, se você quiser pode gerar as duas já de uma vez, vou colar aqui. Pronto, e aqui ele vai trazer para mim a APK, só que com um final, uma extensão .aab, que é o que eu falei para vocês, quando você seleciona só a APK, ele traz essa anterior, que é a APK. Quando você seleciona a AP build, ele traz ela como AAB, e aqui eu vou clicar em ok também, para que ele possa fazer o download. Essa do build eu achei bem mais rápida para gerar do que a outra, acho que ela demorou menos de 10 minutos, a outra foi cerca de meia hora. Aqui então ele fez o download, daquela APK, conforme vocês podem ver, deu quase 60 MB, eu já até tinha baixado ela, já passei para o celular, renomeei aqui para a app Finanq, e copiei para uma pasta, deixa eu ver se está aqui, do meu telefone. Está aqui já, prontinho, já vou mostrar para vocês agora como instalar. Esta que baixou, que é a .apk, é para você poder instalar de forma direta, ou mandar para outra pessoa, quando não há necessidade de publicar na Play Store, para que muitos usuários ou outros usuários acessem e façam o download. Geralmente um aplicativo interno, esse financeiro seria essa ideia mesmo, porque aqui é um controle de finanças, então acredito que é um controle pessoal. Agora, se fosse um aplicativo de delivery, um aplicativo de vendas, aí sim, você gera o AAB, que é essa aqui que gerou, está vendo? E aí você vai publicar na Play Store, que é o que eu vou mostrar um pouco mais adiante aqui nas aulas, ok? Já está prontinho aqui, fica mais fácil depois para eu poder mostrar isso. Então vamos lá, vou abrir a tela do meu telefone, deixa eu ver como é que está aqui, vou abrir a tela dele, pronto. Já estou até na pasta, onde eu joguei as APKs, então você vai entrar aí na pasta onde você jogou ela, se você quiser pode enviar também pelo WhatsApp, eu até tinha gerado essa APK já antes, eu tinha enviado para alguns alunos já testarem e tudo, então dá para você enviar também e baixar direto. Está aqui, appfinanc.apk, essas outras que estão com esse símbolo é tudo do que eu tinha gerado no Ionic, essa aqui também é do React, está vendo? Ele já fica com aquele símbolo ali. Quando eu clicar nela, ele já me mostra aqui o nome, que é o que nós alteramos aqui dentro do app.json, app financeiro, não sei se vocês lembram disso, quer instalar esse aplicativo, aí vem o ícone e tudo aquilo que nós já vimos configurado lá. Vou clicar aqui para ele poder fazer a instalação dele. Se você já tiver instalado algum outro antes dessa APK, desinstala para instalar ele. Ele vai mandar instalar mesmo assim, toda vez que é fora da Play Store, ele dá essa mensagem de alerta, porque ele não sabe qual tipo de aplicativo você está instalando no seu telefone, que já que é uma instalação direta, quando vai para a Play Store, ele passa por um processo de verificação. Vocês vão ver isso aqui mais detalhadamente. Não tem muito segredo não, é mais um passo a passo burocrático ali que tem que ser executado para conseguir fazer a publicação lá. Eu vou clicar em abrir, ele vai mostrar a tela de splash, está vendo? Do jeitinho que estava mesmo, só que agora ele está instalado. Então, ele mostra a tela de splash e vai cair na tela inicial, aliás, primeiro ele cai no login e depois ele passa para a tela inicial, onde tem a busca daquelas informações que nós já havíamos lançado, está vendo? Está tudo aí, perfeito. Agora ele está instalado, ele não está rodando como estava antes pelo Expo, ele está instalado. Eu posso buscar aqui quantas a pagar, quantas a receber, vamos ver as vencidas, porque não tem nenhuma lançada para o dia. Vamos ver quanto ao ícone dele, vou vir aqui na instalação, está aí, está vendo? Lembra que antes ele estava só com aquele modelo, pelo menos o que eu tinha instalado antes do React, sem o ícone, agora está tudo certo. Está lá com a imagem que eu havia inserido, e é isso que vocês devem fazer antes de finalizar. Está vendo o nome dele? App Financeiro, poderia ter alterado lá também, e aí mostraria aqui o nome do aplicativo, da forma que você preferir. Se eu quiser fechar ele, vou fechar ele, vou voltar lá, ele não tem nada a ver mais com o Expo, ele está de forma independente. Perceba que ele não pede mais o login, ele abre e cai direto na tela inicial, porque eu já fiz, ele só vai pedir o login se eu fizer o logout aqui. Então, agora sim, ele está apontando para o meu banco de dados, ele está com a PK, ele está 100% funcional e pronto para ser utilizado. Então, agora sim, ele está apontando para o meu banco de dados, ele está com o meu banco de dados, ele está com o meu banco de dados.